Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma aula aberta da Sala Jaú. Hoje nós temos a honra de receber o professor Tarso do Amaral, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele é nosso colaborador regular, já deu um curso conosco no ano passado e é um grande prazer tê-lo aqui novamente. O Tarso hoje vai falar sobre a literatura inglesa da Idade Média, como uma espécie de prévia para o curso que ele vai oferecer a partir da semana que vem conosco, que faz parte do panorama da literatura inglesa que ele está fazendo, desde as origens até onde vamos, né, Tarso, talvez até o século XIX, XX, em módulos com calma ao longo do tempo. E, na partir da semana que vem, ele começa, então, a segunda parte do curso dedicada à literatura medieval inglesa. Não precisa ter assistido a primeira parte para assistir a segunda, os módulos são independentes. Aproveito para convidar todos quem tiver interesse a participar do curso. Vou fazer uma breve apresentação. O Tarso é professor de literaturas de língua inglesa na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Como tradutor, ele integrou o coletivo Finnegan's, que traduziu Finnegan's Wake, Finnegan's Revolta. saiu pela Iluminuras em 22, 2022. E ele é autor de duas coletâneas de poemas, Vela ao Sol e Ares de Guerrilha. Tarso, passo a palavra para você. Te agradeço muito, novamente. É um grande prazer ter você aqui. Ah, só para dar algumas instruçõezinhas. Então, a gente vai manter os microfones silenciados para que a exposição possa ser contínua, já que a aula é mais curta, tem uma hora. E também para conforto acústico de todos. E a gente reserva os 10 minutos finais, 15, para uma conversa depois, para comentários e perguntas. Agradeço a todos a presença e boa aula. Obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui novamente. Mais uma colaboração aí com a Sala de Aú. Fizemos dois cursos aí bem legais, né? Sobre a Jane Foster. E esse primeiro módulo, o panorama da literatura de limpeza, no semestre passado, no ano passado. E tem sido sempre um prazer, sempre uma alegria compartilhar, dividir com os alunos que participam aqui. Então, eu queria agradecer novamente ao Pedro, agradecer à Gabriela pela recepção, pelo auxílio dos testes. E a todo mundo que está assistindo, participando dessa aula aberta. E espero que muitos de vocês possam participar do nosso curso também, que começa a semana que vem. Como o Pedro falou, você não necessariamente precisa ter feito a primeira parte para fazer a segunda, mas, de toda forma, para quem fez a primeira, ele é, sim, uma continuação. Mas, eu acho que quem está fazendo essa aula aberta hoje vai entender e pegar bem o fim da minha segunda curso, porque eu pensei essa aula da seguinte maneira. Retomar brevemente o que a gente viu na primeira unidade desse curso e depois mostrar o que eu pretendo fazer na sequência, nesse curso que começa a partir da semana que vem. Até porque alguns dos temas, para eu dizer todos, eles estão interligados. Então, eu acho que é interessante a gente ter uma noção mínima de certos contextos históricos, questões ali que são importantes e que foram discutidas no primeiro momento, no primeiro curso e que eu vou, pretendo passar por elas brevemente para a gente ter uma noção do que se trata. Então, novamente, obrigado. Como o Pedro falou, a gente vai deixar um tempinho final para as perguntas, comentários. Eu só, até comentei com a Gabriele, e eu tenho mesmo que sair seis horas, seis e dez no máximo, porque sete horas você tem que estar dentro de sala de aula, então eu tenho que sair de casa e chegar lá na faculdade. Tá bom? Mas a gente vai ter o tempo para as perguntas e comentários, por certeza. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, porque eu preparei uma apresentação de PowerPoint. e a gente... Deixa eu ver... Inversão... Estão vendo bem? Está aparecendo... Legal. Então, essa aula aberta, a gente deu o título de introdução à literatura medieval em inglesa. Acho que esse não é o momento aqui para a gente entrar nessas discussões sobre o termo medieval, porque ele é muito problemático no sentido de que várias pessoas entendem o que é medieval de formas distintas, principalmente onde começa e onde acaba a Idade Média. Isso também se aplica à literatura inglesa. Mas eu vou... À medida que eu for fazendo a apresentação, eu vou fazer alguns comentários e aí eu tento esclarecer porque essa segunda parte do curso eu vinculei mais a noção de literatura medieval do que a primeira. Apesar de parte da primeira poder sim também estar associada à literatura medieval. Então, como a gente estava falando, esse curso, essa aula aberta, na verdade, ela é uma introdução, uma apresentação a esse segundo módulo do panorama da literatura inglesa que a gente está desenvolvendo aqui na parceria com a sala JAÚ. E o primeiro módulo eu chamei de fundamentos 1. E esse agora eu estou chamando de fundamentos 2 e para por aí, não vai ter fundamentos 3. Esse é o segundo fundamento e para aí. Mas eu acho que à medida que a gente for falar, principalmente quando falarmos do Chaucer, que é o último tópico desse segundo curso, acho que fica claro do porquê eu chamo essas duas primeiras partes aí do nosso panorama de fundamentos. Então, esse primeiro curso que a gente fez aula passada, aula passada, ano passado, ele tinha como programa o seguinte, que está aqui na tela para vocês verem, dividido em cinco aulas. Diferentemente desse curso que a gente vai ter a partir da semana que vem, vão ser só quatro aulas. Primeiro foram cinco. Nas cinco aulas, eu abordei cada um desses temas de modo mais detalhado. As regras britânicas, os celtas, romanos e germânicos, a presença vikings e literatura anglo-saxônica. Então, sem a gente entrar ainda em detalhes sobre o que foi cada um e foi cada uma dessas aulas, já dá para perceber que tem um caráter histórico forte, principalmente nessa primeira parte desse panorama. Mesmo porque a gente tem que, eu acho, que a gente tem que falar desses povos que forjaram ali a cultura britânica, a cultura inglesa ao longo dos séculos. Muitos deles nem produção literária tinham exatamente, muitos deles não tinham uma cultura escrita, nessas culturas basicamente forais, mas contribuíram muito, não só pelo que viria a ser literatura inglesa, mas também a cultura inglesa e britânica como um todo. Então, o que eu pretendo fazer agora nos próximos minutos é apresentar brevemente o que a gente viu em cada uma dessas aulas. Para quem já viu, vai ser uma revisão rápida. Já tem pelo menos duas pessoas que estão aqui presentes nessa aula aberta que fizeram o primeiro módulo, elas vão lembrar. E para quem não participou desse primeiro curso, eu acho que é legal para ter uma noção do que a gente já viu e de onde vamos partir na segunda parte desse panorama. Até para ficar claro também o que a gente não vai ver no segundo módulo do panorama. No sentido que a gente já viu, já passamos por isso. Então, vamos seguir de um determinado ponto em diante. Na primeira aula, o que a gente fez? Algumas noções bem básicas no sentido de falar um pouco sobre a geografia das Ilhas Britânicas, quais são os países que compõem a Grã-Bretanha, a questão da Escócia, da Irlanda, toda essa terminologia relacionada a isso, o que é a Inglaterra, o que é o Reino Unido, o que é a Grã-Bretanha, qual a diferença de cada um desses termos, que países podem estar vinculados ou não às noções de, por exemplo, Grã-Bretanha e Reino Unido. Falamos sobre tudo isso. Falamos sobre uma característica muito importante da cultura britânica, mas também inglesa, particularmente, que é essa questão da insularidade. Eu sempre falo isso, se hoje em dia o fato da Grã-Bretanha ser uma ilha não diz muita coisa no sentido da facilidade de chegarmos, de acessarmos a Grã-Bretanha por mar, por ar, até por debaixo d'água a gente consegue chegar na Grã-Bretanha, há séculos e séculos atrás isso não era tão simples. então a Grã-Bretanha tem uma cultura britânica que tem um caráter insular, no sentido de somos europeus, mas somos britânicos, ingleses, separarem o povo dessa cultura europeia, isso faz parte da cultura deles. A gente falou sobre diversos exemplos, onde isso fica muito claro. Eu acho que o mais recente agora foi essa questão do Brexit, para quem sabe do que se trata, é isso, essa saída aí da União Europeia. Então é isso, somos europeus, mas somos britânicos, somos ingleses antes de sermos europeus. Isso obviamente se reflete na cultura de diversas formas, a gente falou um pouco sobre isso. A questão do clima também, que pode parecer uma questão menor a princípio, mas se hoje em dia a gente tem todos esses aparatos tecnológicos que podem facilitar a vida num clima, tanto num clima quente como num clima frio, como esses países mais ao norte da Europa, há séculos atrás isso não era também novamente tão simples assim. O inverno, por exemplo, era uma época de mortal, poderia ser mortal dependendo de onde você estivesse, como, com as condições de onde você vivesse. e, por outro lado, a primavera, o verão é a volta da vida, o frio indo embora, o isolamento, a escuridão indo embora e voltando a luz, as árvores, as flores, os animais. Isso, obviamente, tem reflexos na cultura desse povo ao longo dos séculos e nas primeiras manifestações literárias isso já aparece e continua aparecendo ao longo dos anos. então falamos também um pouco sobre isso. Alguns aspectos socioculturais que têm a ver com essa questão da insularidade, têm a ver com o fato da Inglaterra, principalmente, a Inglaterra, a partir ali dos séculos XVII, mas isso vai se intensificando no XVIII, XIX, principalmente, início do XX. Londres é o centro de um império. Londres, na verdade, o centro do maior império que já existiu em termos de possessão territorial. Isso traz um acesso, um lidar com a diferença muito peculiar da cultura britânica, da cultura inglesa, também, da instituição. que, se hoje em dia isso é mais comum, há dois séculos atrás, isso não era uma coisa tão comum, principalmente, na intensidade que se dava no centro desse império. Londres, e óbvio que isso tem reflexos na cultura. E também, tratamos um pouco dessa questão da Greater Britain, dessa noção de Greater Britain, esses países que foram formados após o término do Império Britânico, que, de certa maneira, parte desses países ainda se entende como pertencente a uma cultura britânica mais ampla do que aquela que se restringe à ilha da Grã-Bretanha, principalmente aquelas ex-colônias com população majoritariamente branca. A gente fala aí do Canadá, da Austrália, são países que, tradicionalmente, se sentem aí como pertencente a uma cultura britânica mais ampla. Então, foram basicamente essas ideias que a gente, obviamente, tratou com mais calma, mais detalhadamente, na primeira aula, mas eu acho que é importante a gente ter tudo isso em mente quando a gente fala da Grã-Bretanha, dessa cultura, dessa literatura. Essas questões não somem, pelo contrário, elas permanecem e se refletem muitíssimo nas produções de literatura. Na segunda aula, a gente falou dos primeiros povos habitarem ali a Grã-Bretanha, os celtas, e aí, bem rapidamente, não dá tempo de a gente falar sobre tudo isso em detalhes, mas falamos das sociedades celtas, porque não eram uma única sociedade, eram várias, inclusive na Grã-Bretanha, falamos das características, de como eles chegaram lá e tal, tratamos dos druidas, essas figuras aí centrais para a cultura celta, que era uma mistura de religiosos com políticos, com professores, como essas figuras de autoridade que eram os druidas e que, por exemplo, a gente, nesse segundo módulo, nesse curso que começa a partir da semana que vem, a gente vai falar do ciclo arturiano, do universo ali do rei Arthur, e tem uma figura no ciclo arturiano, tem várias, mas uma em particular que está diretamente relacionada a essa noção dos druidas, que é o mago Merlin, a gente fala em português o Merlin, o Merlin é uma espécie de druida, então, assim, acho que é importante termos essa percepção e também reparar, isso já é um indício de como essas práticas, essas crenças celtas, elas permanecem ao longo dos séculos, chegando mesmo até a Idade Média, como a gente vai ver, e essa figura do Merlin, por exemplo, deixei-se muito claro, falamos da religião, dos celtas, que eram animistas, no sentido de que acreditavam que os seus antepassados, quando morressem, eles renasciam em elementos da natureza, em pedras, árvores, rios e tal, e tinha uma relação muito próxima, muito interessante com a natureza, a natureza para eles era sagrada, eles não tinham templos, os cultos deles eram feitos em meio à natureza, algo que, lá na Idade Média, também como a gente vai ver, quando estudarmos as baladas, isso também aparece ali naquele indício popular, nas crenças ali do povo, então, é importante ter isso muito claro, e também, principalmente, a religião dos celtas era muito diferente da religião do cristão que se instauraria na Grã-Bretanha com a chegada dos romanos, então, também é importante ter isso em mente. Falamos da mulher celta, que tem aí muita polêmica sobre qual era o papel que ela se empenhava, uns dizem que era igual ao dos homens, outros dizem que não exatamente, fato é que existiram líderes guerreiras celtas, a Brúdica é uma delas, certamente a mais famosa, se você for hoje em Londres, há uma estátua em homenagem à Brúdica, que foi uma líder celta que enfrentou os romanos, então, independentemente se a posição da mulher era ou não igual à dos homens, só o fato de você, de haver a possibilidade de uma mulher ser uma líder de um exército celta, deixa claro que alguma espécie de agência de poder essas mulheres tinham que não era, que existiam em outras sociedades do período. E falamos aqui do que eu chamei de os celtas insulares, os celtas da Grã-Bretanha, os celtas da Irlanda, que têm ali essas particularidades, principalmente os celtas da Irlanda e da Escócia, mais ao norte da Grã-Bretanha, que foram os celtas que resistiram ao vendaval, como é que eu posso dizer? Ao vendaval, a tempestade que foi a presença romana na Europa, no Império Romano, no sentido da destruição de culturas que existiam antes deles. e os celtas irlandeses, por exemplo, nunca viram a presença dos romanos na Irlanda. Os celtas ao norte, na Escócia, também viram a presença, mas os romanos não conseguiram os conquistar totalmente. Então, esses dois lugares foram bolsões de permanência das tradições celtas, mesmo após a emergência e a queda do Império Romano. Então, é interessante pensar nisso e como isso, obviamente, tem influência nas culturas desses dois lugares até hoje, na verdade, não só no passado, mas até hoje. E para a gente discutir tudo e todos esses aspectos, eu trouxe um conto celta, How Comec MacArthur Went to Ferry, é um conto que é escrito no século XIX, final do século XIX, de um folclorista australiano, Joseph Jacobs, mas que remonta a essas tradições, a todas essas características. Então, a gente foi discutindo e percebendo como elementos da cultura celta poderiam ser abordados nesse ponto. Na trocadinha, falamos dos romanos e dos germânicos, como eu disse, os celtas sobreviveram, os celtas da Irlanda e da Escócia sobreviveram aos romanos, mas os romanos chegaram à Grã-Bretanha, e causaram uma revolução, de fato, lá. Nessa aula, falamos da sociedade romana, que era uma sociedade, pelo menos na Grã-Bretanha, muito mais militarizada, era uma sociedade letrada, e era uma sociedade que vai chegar também com o cristianismo na Grã-Bretanha. assim que chega não é cristão, aos poucos se converte, mas o fato principal é que após a chegada dos romanos, chega também na Grã-Bretanha a cultura letrada e a religião cristã. Isso é revolucionário em diversos aspectos, e é a presença dos romanos que vai, de fato, possibilitar o nascimento, o surgimento da literatura na Grã-Bretanha. Eles trazem a cultura letrada, trazem a cultura do livro e trazem a religião do livro, que é o cristianismo. Então, isso causa uma mudança na Grã-Bretanha que não tem mais volta, no sentido de que, uma vez que o cristianismo chega por lá, nunca mais sai e está lá até hoje, e no sentido de trazer também a cultura escrita. Falamos ali das placas de Vindolanda, mas isso é muito específico. Depois, em outro momento, a gente pode comentar sobre isso com mais calma. Falamos do caldeirão cultural, que se forma com a presença romana na Grã-Bretanha, porque os romanos chegam, mas os celtas já estavam lá. Então, essa mistura que se dá entre esses dois povos e, como eu falei, ainda agora, o cristianismo que é revolucionário. Na sequência dos romanos, chegam os germânicos, povos que vêm lá do norte da Europa, os jutos, os anglos saxônicos. E esses povos, eles chegam, na medida em que os romanos saem da Grã-Bretanha para proteger lá o centro de Roma, Roma está sendo atacada por os bárbaros, parte dos bárbaros são os anglos, são os rutos, são os saxônicos. E, uma vez que os romanos saem, esses povos germânicos se apossam ali do território da Grã-Bretanha, principalmente da Inglaterra, mais a sul e a sudeste da Inglaterra. E eles chegam lá, eles vêm com as tradições deles, são povos pagãos da perspectiva romana, no sentido de que acreditavam naquele panteão dos deuses nórdicos, Odin, Thor, Moki, por aí vai. Mas, aos poucos, à medida que eles vão permanecer na Grã-Bretanha, eles também se cristianizam e passam a deixar e a perseguir essas práticas pagãs. Eles deixam de lado essas práticas pagãs, adotam o cristianismo, passam a perseguir, a hostilizar essas tradições pagãs. A gente vai ver por que isso é importante em um minuto. E é nesse contexto de presença germânica, é só uma terminologia aqui também, os germânicos, quando chegam, eles são povos germânicos. Uma vez que eles se estabelecem na Grã-Bretanha, eles passam a ser conhecidos como os anglo-saxônicos. Mas, basicamente, são os mesmos povos. Eles chegam como germânicos, mas eles permanecem como anglo-saxônicos. E é nesse contexto da cultura anglo-saxônica em que também está vigorando ali já o cristianismo, monastérios, linguagem escrita, latim, que é produzida essa obra, Ecclesiastical History of the English People, de um monge, em português a gente chama de Peda, mas em inglês é o Bede. E é nessa obra que a gente encontra o primeiro, o registro do primeiro poema lírico conhecido em língua inglesa, que é um poema que está num texto conhecido como The Story of Cadman. Esse texto é escrito em um idioma não em latim, mas em um idioma conhecido como Old English, que é esse inglês bem arcaico que os anglo-saxônicos falavam, enquanto lá estavam, na Grã-Milatânia, e o que é interessante, entre diversas outras coisas, é perceber como a literatura na Inglaterra tem a ver com a presença, o início da literatura na Inglaterra tem a ver com a presença da Igreja Católica. É um poema que é registrado por um monge, sobre, assim, composto por um outro monge e que fala de questões religiosas cristãs também. Então, é muito interessante notar como sem a presença do cristianismo na Grã-Bretanha, esse surgimento da literatura poderosa da Cidadania. Na sequência, a gente fala dos vikings, que foram os próximos a invadirem a Grã-Bretanha, vem também lá do norte da Europa, também pagãos, também acreditavam nos, na mitologia nórdica, e ao tratar dos vikings falamos da sociedade, da mitologia, de como era um povo composto não só por, mas em grande medida por guerreiros, como eles chegaram na Grã-Bretanha, influenciaram a Grã-Bretanha, a cultura, e mais uma vez, outro povo pagão que invade a Grã-Bretanha e se defronta com um povo já lá totalmente cristianizado. Saíram os romanos pagãos, chegaram os germânicos que não eram pagãos, mas se tornam, desculpa, saíram os romanos que eram cristãos, chegaram os germânicos que eram pagãos, se tornam cristãos, e quando os vikings chegam, eles são estilizados por serem pagãos, por serem violentos, e tal, mas aos poucos, assim como aparentemente todos os outros povos, ali naquela região, eles também adotam cristianismo como religião, não só à medida que eles ficam na Grã-Bretanha, mas também os próprios países natais deles aos poucos vão se cristianizando também. A presença viking se dá dentro do período anglo-saxônico, mas ela é bastante radical, é bastante importante. Uma curiosidade é que até hoje a gente tem em alguns dias da semana referências a deuses da mitologia nórdica. Thursday é o dia de Thor, Wednesday é o dia de Odin, Friday é o dia de Freya. Então é interessante perceber isso, que mesmo com essa passagem rápida lá, eles têm umas marcas muito definitivas na cultura que está aí até hoje. e para discutir um pouco sobre essa cultura, sobre essa mitologia, a gente abordou o texto O Casamento em Comum de Freya, de New York-Gayman, que é uma reescritura de um ponto tradicional do piquen e aí falamos sobre diversos aspectos da cultura. E, por fim, a gente tratou da literatura anglo-saxônica, que, como eu disse, era escrita em old-ingles, esse idioma falado pelos anglo-saxônicos no período. Falamos ali de algumas estratégias que estavam presentes em todos os textos literários produzidos nesse momento. Não dá para a gente entrar aqui nesses detalhes, mas, independentemente se fossem poemas líricos ou epopeias, certas características se repetiam nos textos, características formais. e falamos um pouco sobre o Beowulf, que é esse poema épico, talvez o texto mais influente desse período, mais importante desse período. Falamos da trama, lemos ali um trechinho, temos algumas características, e também das líricas anglo-saxônicas, que são poemas não épicos, mas poemas líricos, que tem um tom bem melancólico, como eu falei, só se esquece muito dessa questão do clima, do frio, do escuro, da solidão, e vimos esses dois poemas líricos ali, as características, discutindo um pouquinho de cada um deles. Ok? E, com isso, a gente concluiu essa primeira parte do panorama. Pessoal, vocês ainda estão por aí, está dando para acompanhar? Está tranquilo? Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Tudo bem? Ok. E aí, já tendo visto isso tudo, acho que eu quero aqui alguma coisa, está no Tiago, tranquilo, para não. Já tendo visto todo esse conteúdo, a gente parte agora para essa segunda parte, esse segundo módulo do nosso panorama da literatura inglesa. Nesse panorama, a gente vai abordar essas questões aqui. Primeiramente, essa aula que eu chamei de A Grã-Bretanha Medieval. a ideia é fazer uma breve contextualização histórica. Eu vou, daqui a pouco, explicar o que eu quero dizer com essa contextualização histórica, que temas eu pretendo abordar ali, mas são alguns temas importantes que eu acho que a gente tem que ter noção do que eles estavam acontecendo nesse período. Na segunda aula, a gente fala do ciclo arturiano, todo esse universo, essas narrativas criadas em torno dessa figura do rei Arthur, que foi muitíssimo influente na Idade Média, não só na Grã-Bretanha, mas fora da Grã-Bretanha. A gente conversa um pouco sobre isso. na terceira aula, falar das baladas e líricas que são produções poético-musicais do período, canções e poemas compostos para serem cantados, para serem recitados, acompanhados de instrumentos musicais de origem popular, anônimos e tal. A gente fala desses mais detalhes. E na quarta aula, falar um pouco, apresentar essa obra Os Contos de Canterbury, do Geoffrey Chaucer, que é, sem sombra de dúvida, a principal obra medieval da literatura britânica e inglesa. Enfim, eu pretendo discutir com vocês pelo menos um desses contos, que é uma obra muito grande, mas discutir pelo menos um desses contos e ver como nessa obra máxima da literatura medieval, o círculo arturiano está presente, certas tradições celtas também se apresentam. Pelo Os Contos de Canterbury, a gente consegue fazer aí, dar uma repassada nisso tudo que a gente apresentou até agora. Só em um pouco mais de detalhes, o que eu pretendo abordar nessa primeira aula da Grã-Bretanha medieval? Há aqueles que creem que a Idade Média na Inglaterra começa, de fato, com a chegada dos normandos na Grã-Bretanha, com a morte do último rei anglo-saxônico, que é esse aí à direita, o Edward, the Confessor, e a chegada do William, the Conqueror, William, o Conquistador, esse aí à esquerda. Então, com a chegada dos normandos, termina o período anglo-saxônico e começa, de fato, a alta Idade Média, vamos dizer assim, na Grã-Bretanha. Então, eu vou abordar essa transição, a gente começa falando sobre isso, das mudanças que isso traz e tal, falar um pouco aí da estrutura da sociedade medieval, que era uma sociedade feudal, que estava aí vinculada a esse contexto socioeconômico do feudalismo, então, discutir um pouco essa pirâmide feudal aí, o que ela quer dizer e tal, falar um pouco sobre essa figura central da história da Idade Média e também para a gente discutir os pontos de Tantaberry, que é o Thomas Beckett, que foi um religioso que foi assassinado não por um rei, mas o rei fala uma coisa, as pessoas falam ah, então é para matar, matam o Thomas Beckett no altar, ele é canonizado, enfim, a gente fala um pouquinho sobre isso, porque tem a ver também com os contos de Tantaberry, essa obra que a gente vai tratar na última aula. Um outro tema interessante da gente tratar é a figura do Robin Hood, a gente fala aqui em português Robin Hood, que é essa figura de resistência da cultura anglo-saxônica frente aos normandos, frente à presença da normandos. Falar um pouquinho sobre isso, ele está vinculado também à própria questão das baladas, porque tem uma balada muito famosa dedicada a ele, enfim, falaremos um pouquinho sobre ele. falamos sobre a noção do início do que a gente entende como parlamento, começa na Idade Média, lá na Inglaterra também, um movimento revolucionário, começa na Idade Média, então, falar sobre a Magna Carta e sobre o surgimento do parlamento da Inglaterra, falar um pouquinho das questões entre Inglaterra e Escócia, que são questões que perpassam os séculos aí de conflito, de atrito, e na Idade Média esse conflito estava bem acirrado, estava bem quente, então, acho que é legal a gente ter isso em mente também, falar um pouco sobre isso. Tenha em mente que na Idade Média não só a Grã-Bretanha, mas toda essa territória coberta nesse mapa foi atacada pela peste bucônica, isso é importante também para a nossa discussão sobre o Cantobere Tales, isso foi um marco na Idade Média e também marcou a Grã-Bretanha e a cultura lá. Outra ideia importantíssima que a gente precisa ter, principalmente já para o final, quando a gente falar do Chaucer, falar do papel que ele teve na cristalização da língua inglesa como um idioma menos cambiável e cada vez mais rígido em suas formas gramaticais, sintáticas e tal, isso tem muito a ver com o surgimento da imprensa, a imprensa é essa máquina de reproduzir textos, então, como isso é importante nesse contexto também, falar da figura do cavaleiro como um símbolo importantíssimo nesse período, esse cavaleiro medieval que até hoje é uma figura emblemática, quando se pensa em era medieval se pensa muito no cavaleiro, a gente vai falar um pouquinho de porquê isso e, finalmente, algumas noções sobre o chamado Middle English, inglês, médio, que é o idioma no qual essa literatura que nós vamos discutir nesse segundo módulo está escrita, então, isso também é um dos fatores pelos quais eu prefiro vincular literatura medieval a esse segundo período, esse segundo momento, porque esses textos estão nesse idioma o inglês médio, o Middle English, até os anglo-saxônicos eles estavam em Old English, então, falar um pouquinho também sobre o que é o Middle English, como é que ele surge e tal, acho interessante, não vamos ler nada, sim, podemos ver um exemplo aqui, mas vamos ler nada em Middle English, mesmo que é um pouquinho mais complicado em inglês normal, mas é importante falar sobre ele e não é à toa que o Chaucer está ali na imagem quando falamos de Middle English, de ver depois, porquê. Na segunda aula, como eu falei, vamos falar do ciclo arturiano, coloquei aqui diversas representações populares do rei Artur, exatamente porque essa figura vai sendo construída em histórias que vão sendo contadas sobre ela. Não sei se isso é uma surpresa, pode ser uma surpresa para muita gente, mas o rei Artur historicamente falado, ele é uma personagem ficcional que foi sendo criada, ela e o universo em torno dela, foi sendo criada ao longo de séculos. E a gente vai discutir essa criação, como é que isso foi se dando, e também o papel que o Arthur tem, o rei Artur tem, no arquétipo do herói, que foi sendo desenvolvido pela nossa cultura ocidental, e é muito interessante reparar como a trajetória do Arthur se repete na trajetória de tantos e tantos e tantos outros heróis da nossa cultura, inclusive na cultura popular. E aqui, assim, tem muita coisa para falar, mas muito rapidamente, nessa imagem aqui à direita, que está o rei Artur ali segurando uma espada, quase com uma cara de Jesus Cristo, tem a ver também em tratarmos da questão da relação desse mito com o cristianismo. Essa outra imagem aqui, à esquerda, The Sword and the Stone, não sei se vocês estão vendo um desenho aqui da Disney, lá no alto, até a figura do Merlin, do Merlin, como eu estava falando, é muito importante nessa discussão, nessa presença de valores, celdas, crenças celtas e tal. Então, tem bastante coisa para a gente falar sobre o rei Artur e que vão, desde lá dos celtas até filmes e séries contemporâneas. O rei Artur está no meio, está ligado a isso tudo. É muito interessante pensar em como essa figura foi e é influente na nossa cultura ocidental. Na sequência, como falei, a gente fala das baladas das líricas medievalais, eu pretendo ver com vocês pelo menos uma balada e umas três líricas, eu acho que dá para a gente descobrir pelo menos umas três líricas, a gente discute as características, o que marca as baladas, o que marca as líricas, quais são as semelhanças, quais são as diferenças e tal. E, para concluir, a gente, como eu falei, a gente discute o Chaucer e os contos de Canterbury, essa obra central e obra máxima da literatura medieval inglesa. E, até segunda ordem, a gente discute o Tale of the Wife of Bath, o conto da mulher de Bath. Um conto muito interessante, muito divertido, e que dá para a gente explorar bastante as coisas. Mas aí também eu vou falar do contexto em que o Chaucer nasceu, se educou e tal, as influências, a importância dele não só para a literatura, mas para a língua inglesa, que é central. Ele que está escrevendo em uma das versões do Middle English que existiam no período. Mas, enfim, isso a gente conversa um pouco mais lá na frente. E é basicamente isso que eu queria apresentar para vocês. Vocês estão vendo que tem bastante coisa para a gente explorar, muito assunto. E espero encontrar vocês aí o máximo de pessoas possíveis lá no nosso curso para a gente conversar sobre isso. Deixo aqui meus e-mails, meus contatos, caso queiram mandar uma mensagem, alguma dúvida, pergunta, estamos aí à disposição. como é que estamos de tempo? Narsus, muito obrigado. Desculpa, Tassi. Alguém tem alguma pergunta para começar? Desculpa se eu falei um pouco rápido, mas é que não é errado fazer esse... Eu tenho uma pergunta, então. Tarso, se eu estiver bem informado, os contos de Canterbury são ali do final do século XIV. um pouco antes, se não me engano, o Boccaccio escreveu o Decameron. Há alguma relação entre essas duas obras? Além, claro, da estrutura de um grupo de pessoas que contam histórias umas para as outras e que são marcadas um pouco por um ponto de vista às vezes popular, um certo humor popular e de tradições da vida medieval das ruas, enfim, um pouco de sátira da igreja, não sei se existe alguma relação entre as duas obras, além, claro, dessa coincidência que não deve ser uma coincidência, uma forma literária que emerge aí, mas queria te ouvir um pouco sobre isso, se possível. sim, existe uma relação, como você está falando, essas semelhanças que você está contando, elas não são à toa, o Chaucer, na verdade, é influenciado pelo Boccaccio, ele conhecia o Boccaccio, o Boccaccio conhecia, que eu digo, a obra, o Chaucer, ele era muito bem educado, uma pessoa que viveu a época que ele viveu, ele era excepcionalmente bem educado, ele conhecia essa tradição italiana, conhecia o Decamerão, e, na verdade, a estrutura do Canterbury Tales, como você estava dizendo, ela é bem parecida com a do Boccaccio do Decamerão, a diferença é que, enquanto no Decamerão as pessoas se reúnem para se proteger da peste e ficarem contando histórias umas para as outras, no Canterbury Tales, o que a gente tem é uma peregrinação à Canterbury, que é onde está enterrado o Thomas Beckett, aquele religioso que eu falei que foi assassinado no altar, depois ele é canonizado e, na Idade Média, começa uma peregrinação, uma devoção ao Thomas Beckett. O Chaucer pensa na seguinte estrutura, eu vou pensar uma obra que, assim como o Decamerão, a gente vê pessoas de diversos estratos da sociedade, diversos walks of life, religiosos, militares, cavaleiros, padres, trabalhadores, donas de casa, cada um contando uma história que não necessariamente é sobre si, mas cada um contando uma história e aí qual era a ideia dele? Esses peregrinos se reúnem numa taberna e o dono da taberna fala, olha, nessa peregrinação, a gente, enquanto a gente for, cada um conta uma história, quando a gente voltar, cada um conta outra, quem contar a melhor história, ganha um prêmio aqui na taberna na volta. Só que ele não consegue completar isso, o Chorce, ele não consegue, então a gente lê as histórias da ida, todas as histórias da ida. E, sim, a estrutura, pois é, a Vitória botou aqui, foi o desafio do taberneiro, certo? A estrutura remete ao de Camerão, mas tem ali as suas peculiaridades e o que é impressionante sobre o, uma das coisas que é impressionante sobre os contos de Canterbury é esse panorama que ele faz da sociedade inglesa medieval, exatamente porque são pessoas dos mais diversos backgrounds, contando histórias sobre os mais diversos personagens, e tem uma outra coisa também que é muito interessante sobre Hunter Bear Tales, que é o seguinte, foi uma obra muito popular que foi muito reproduzida, ela circulou bastante para os padrões da época, e por ter circulado tanto, a variante do Middle English falada pelo Chaucer, na qual ele escrevia, é que vai ser escolhida como a padrão para o inglês começar a se desenvolver mais a partir daquele ponto, então, Canterbury Tales, além da importância literária, ele tem uma importância linguística muito grande, porque por o texto ter circulado tanto, aquela variante particular passa a ser mais popular do que as outras, então, as estruturas gramaticais que ele usa, as estruturas sintáticas, circulam muito mais do que qualquer outra, então, é a partir dela que o inglês mais moderno, que ainda é bem distante do nosso, mas o inglês moderno, vai sendo desenvolvido, então, Pedro, não sei se eu te respondi, mas existe sim uma semelhança, uma influência, na verdade, Camerón vem antes, mas o Canterbury Tales tem as suas peculiaridades também. Tarso, eu queria te perguntar sobre as baladas e líricas, porque depois no período elizabetano vai haver um florescimento na Inglaterra de canções, com John Dowland, William Baird, John Boo, enfim, compositores, muitos chamados de os virginalistas, porque tocavam virginal, instrumento de teclado, mas que fizeram muitas canções e baladas e outros, e isso inaugura uma espécie de tradição de canção inglesa, que eu acho que permanece e vem até o século XX, depois assumindo formas populares e tudo. Eu queria te perguntar se existe alguma relação entre esse fio que começa com essas baladas mais antigas, com esse florescimento de uma música inglesa bastante sofisticada ali no período elizabetano, da Renascença e tudo. Pedro, sim, eu acho que é uma tradição que, na verdade, se pararmos para pensar deve vir antes da Idade Média, só que a Idade Média a gente passa a ter registro dessas cantigas, dessas baladas, dessas líricas, e eu acho que, à medida que elas passam a ser registradas, elas passam a circular mais, mais pessoas têm acesso e, novamente, vai criando-se um público não só que as conhece como música, mas também como texto, texto, musicado, e passa a se desenvolver uma cultura mais elaborada, mais refinada a partir dessa cultura que passa a ser registrada de um modo mais permanente. Eu acho que a produção da Era Elisabetana é uma elaboração, um refinamento de uma tradição mais anônima, popular, que, aos poucos, vai se refinando, se refinando, se tornando uma coisa mais identizada. Por quê? Porque passa a ter um acesso a pessoas que sabem ler, sabem escrever e também podem desenvolver melhor essa tradição que era, basicamente, popular e oral e anônima. Essas baladas e líricas medievais, a gente não tem autores como temos nessas produções da Era Elisabetana. Ou seja, isso deixa muito claro, só o fato de serem anônimas deixa claro que, muito provavelmente, existiram autoras que foram colaborando e construindo ao longo de bastante tempo e que a gente tem acesso a uma versão, a versão que foi registrada. Acredito que, como falei, esses registros vão ajudando a fomentar uma cultura mais poética, musical, que começou antes, continua na Era Elisabetana e, como você mesmo disse, segue até o início de tradição de canções na Inglaterra é uma coisa fenomenal. É, eu acho que é quase que a linha de força da música inglesa. Você não tem a mesma força em outras formas, sei lá, orquestrais, por exemplo, ou de câmera, mas na canção a música inglesa, de fato, ela se desenvolve de uma maneira impressionante. Não sei, é uma impressão minha, na verdade. Eu queria abrir de novo, ainda a gente tem dois minutos, ainda dá, senão eu vou fazer uma última pergunta rápida sobre o ciclo arturiano, sobre o corpus do ciclo arturiano medieval, onde que ele, em que ele consiste, ou seja, são... Então, são registros históricos, principalmente assim, começa quando, o primeiro registro é um registro que vai falar de uma determinada batalha, em que falam assim, ah, determinado guerreiro era um excelente guerreiro, mas não era nenhum artur. Aí, tá, fica no ar assim, que artur? Né? Não se sabe exatamente quem é esse artur. A partir, à medida que os séculos vão passando, outras obras vão fazendo menções a essa figura de um determinado guerreiro com grandes qualidades e liderança e tal, e que vão elaborando, criando mais características, dando mais características a essa figura que ninguém sabe exatamente quem foi e se é que existiu, né? Esse tal de Arthur. E aí, vamos supor, essa primeira narrativa aparece um século e meio, depois aparece uma outra, só que aí fala que o Arthur vivia em determinado lugar e que nesse lugar tinha, sei lá, uma távola redonda, que o Arthur se reunia com seus cavalheiros na távola redonda. Aí, tá. Aí, uma outra narrativa vai fazer uma menção ao Arthur e fala que ele tinha, sei lá, um conselheiro que era uma grande figura tal, Berling, e aí vai indo. Então, assim, à medida que os séculos vão passando, mais e mais e mais e mais elementos vão sendo agregados a essa figura por diferentes pessoas em diferentes contextos, não só na Grã-Bretanha, mas também na França. A França contribui muito ao círculo Arthuriano, né? Até que, já mais próximo ao fim da Idade Média, essa obra, tem uma edição aqui, não é uma obra do período, obviamente, que Thomas Mallory, La Morte de Arthur, consegue juntar todos esses elementos que existiam numa única narrativa. E, apesar de falar da morte do Arthur, como o título já deixa bem claro, na verdade, o Mallory, ele faz um apanhado de tudo, de todos esses elementos, o rei Arthur, Avalon, Morgana Le Fay, Merlin, Excalibur, os cavaleiros todos, e cria uma única narrativa. É essa narrativa do Mallory que vira a fonte principal para o universo do Arthur, como a gente o conhece nos dias de hoje. Esses elementos todos que temos circulam muito, esses nomes, mesmo quem não conhece ou já ouviu falar, Excalibur, Avalon, Merlin, por aí vai, quem consegue compilar e gerar uma única narrativa que dá forma a tudo isso é o Thomas Mallory nessa obra. Então, assim, são várias fontes, mas a fonte, vamos dizer, principal, a partir do momento que ela passa a existir é o texto do Merlin. Obrigado. Tem uma última perguntinha aqui do Pedro. O famoso Robin Hood foi uma lenda popularizada pelas baladas. Ele está perguntando. Robin Hood é outro desses personagens da Idade Média que muito provavelmente teve alguma origem ali no personagem que pode ter existido a algo parecido ao que a gente entende pelo Robin Hood, mas a figura Robin Hood como passou para a cultura popular até hoje em dia, não, essa figura nunca existiu. e ela, de fato, era uma representação dos anseios da população anglo-saxônica que era oprimida pelos normandos. Essa noção de que o Robin Hood é aquele que rouba dos ricos para dar para os pobres, os ricos são os normandos invasores, os pobres são os anglo-saxônicos que lá estavam antes deles chegarem. Então, o Robin Hood é esse herói desse povo que está lá oprimido e, assim como a maioria das coisas nesse período, a lenda que se cria em torno dele vai sendo transmitida oralmente, inclusive por baladas. Tem uma balada muito famosa, The Guest of Robin Hood, que contribui muito para isso também, mas sim, transmitida oralmente, principalmente por baladas. o o o o o o o